Agora sim, Demoro, nós vamos conhecer... Corre aqui, Zé, vem chamar a matéria. É, vamos conhecer esse grupo de mulheres formado por 13 mulheres. 13 mulheres. 13 mulheres. Que tem um objetivo em comum. Qual é o objetivo? Distribuir amor a desconhecidos em forma de marmitas bem gostosas. Há cerca de um ano, as guerreiras da fé levam aquele socorro fundamental para famílias que passam pelo drama de não ter comida dentro de casa. Elas trabalham unidas e sempre muito animadas. A única reclamação é por não poderem fazer ainda mais. Elas querem mais. Elas querem ajudar mais. Então, vem assistir comigo e com a Demoro e entender quando a gente quer dar para ser luz na vida de alguém. Essas são as guerreiras da fé. Mulheres que se unem com um único propósito. Ajudar. A comida preparada por elas tem um ingrediente especial que todos deveriam usar. Tudo que a gente vai fazer, nós colocamos amor. Com amor, solidariedade, persistência e fé, elas seguem o projeto mesmo sem estrutura. Para conseguir preparar as refeições, recebem doações. Eu coloco no meu status, tem lá o meu telefone, eu criei um banner. E aí as pessoas veem alguma coisa que a gente está ali postando, comida em algum bairro que nós estamos indo. Aí alguém sempre está trazendo uma doação, uma cesta básica. Alguém sempre está assim falando, eu vou dar um fardo de farinha que vocês vão fazer pão para estar entregando em algum lugar. A união faz a força aqui, literalmente. Com certeza. Somos todas unidas aqui. O projeto começou durante a pandemia com as irmãs Jussara e Luciane e a amiga delas. Aos poucos, outras mulheres começaram a participar. Atualmente são 15. A Luciane é cozinheira. Para ela, o projeto Guerreiras da Fé vai além de ajudar. É como se fosse um gesto de gratidão. Nós somos uma família muito grande e a gente passou muita necessidade. Eu acho que é isso também. Eu creio que é isso. E a gente ia na igreja e o homem vinha buscar a gente charrete. E a gente ia, lá a gente chegava, eles davam para a gente roupa, porque a gente não tinha. Era uma família grande. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente passa. Então, a gente acaba querendo oferecer algo. Nós temos também a nossa dificuldade. Nós também temos problema. Só que, quando a gente estende a mão, quando a gente sai e vai ajudar outra pessoa, a gente encontra situações assim que aquilo lá mexe muito com a gente. Então, a gente quer ajudar de alguma forma. E aqui, o que mais importa, o melhor tempero, realmente, é da solidariedade. Cada uma tem uma função, uma cozinha, outra vai lavando a loucinha ali. Quer dizer, o ideal, realmente, é essa solidariedade que elas fazem. A Luciana é responsável, realmente, pela cozinha. O que você está preparando de bom aí? Vai ser um arroz branco, uma farofinha de feijão de corda. O feijãozinho já está ali borbulhando. E aqui também tem uma carninha moída com batata e cenoura. E assim elas vão, realmente, fazendo, vão trabalhando. O espaço não é muito amplo. É feito na casa do sogro da Jussara, mas quando dá, é feito em outro local. Ou seja, para elas, o que vale, realmente, é esse espírito de solidariedade, de amor e de esperança para ajudar as pessoas que realmente precisam. Comida pronta, hora de preparar as marmitas. Marmitas, ok. Então, partiu a entrega. Antes de entregar aos moradores do bairro, momento de oração. Dessa vez, as voluntárias conseguiram preparar 30 marmitas. A entrega foi no bairro Porto Real 1, em Aracatuba. Não demorou e a fila de moradores começou a se formar. 30 é pouco, mas foi o que realmente a gente conseguiu fazer, né? Mas 30 já faz alguma diferença no dia de hoje. É gratificante. Quando nós retornamos, ficamos muito alegres, felizes. A dona Maria Lúcia garantiu o jantar e ficou feliz da vida em ter algo diferente para comer dessa vez. Essas meninas trabalham muito bem. Graças a Deus, elas fazem essa obra de Deus aqui. A janta hoje vai ficar mais recheada. Em nome de Jesus, vai. Comer uma carninha hoje. Já faz uma semana que eu como ovo. Pelo menos por hoje, a fartura será posta na mesa da dona Maria Lúcia e de muitos outros moradores do bairro. Graças à dedicação dessas guerreiras da fé. Ah, gente, olha, nós vimos aí o relato da dona Maria Lúcia, né? Ela contou que é graças às marmitas das guerreiras da fé que ela consegue comer uma mistura diferente uma vez na semana. E nós ficamos curiosos para conhecer mais sobre a história de vida dela e fomos surpreendidos, viu? A partir de agora, o Rodolfo Pardini e o Paulo Oliveira vão nos levar até a casinha da dona Maria Lúcia, na periferia de Araçatuba. Vamos juntos. Um quarto encantador. Sonho de muitas meninas. São várias bonecas, uma mais linda do que a outra. Esse é o quarto da dona Maria Lúcia, de 57 anos. Uma senhora que só conseguiu ter a primeira boneca depois de adulta. Minha mãe era muito pobre. Nós chegamos de Alagoas. Nós fomos de Alagoas. E nós fomos para São Paulo. Eu sou de São Paulo hoje, né? Era, né? E minha mãe, coitada, trabalhava de doméstica. Trazia comida para a gente no caldeirão porque passava fome. Eu cheguei a comer papel. E fome. Isso me deixa, nossa. Eu não gosto nem de lembrar dessas coisas. Vamos falar de coisa boa. E a senhora foi ter boneca há quanto tempo? Só depois de adulta? Depois de velha. Nunca tive uma boneca assim. Nunca, nunca, nunca. Todas as bonecas foram retiradas, acredite, do lixo. É que todos os dias, bem cedo, a dona Maria Lúcia sai de casa com um carrinho de mão para recolher material reciclado. A volta para casa com um carrinho cheio é motivo de alegria. Afinal, os produtos serão separados e vendidos depois. Essa é a única renda que a dona Maria Lúcia tem para comprar comida. E na maioria das vezes, mal dá para o básico. Tem matarrãozinho, fubá, farinha de trigo e sal. E mistura? Mistura tem ovo. Tem dia que não tem nem feijão. Hoje mesmo não tem feijão. E é muito triste, né, fi? Estou cansada dessa vida já. Estou muito cansada. Tem meus filhos e tudo, mas eles são casados. Não pode estar ajudando sempre. E fazer o quê? Não posso fazer nada. É a vida, fi. Mas eu dou graças a Deus que eu ainda tenho vida. Eu consigo fazer alguma coisa. Porque eu não sou de ficar chorando, pedindo, não. Não peço, não. Essa daí que eu me conheço. Essa filhada me conhece. Eu levanto de manhã, 5 horas da manhã. Levo a minha neta na escola. Chego, limpo a casa. Ainda costuro umas pecinhas. Faço o brechó de vez em quando. O que eu ganho? Eu ganho todas as roupas. Vendo por um real a peça. Depois, desde que eu não vendi as outras roupas, eu dou. A dona Maria Lúcia teve câncer de mama, retirou um seio e faz acompanhamento até hoje, por ter tido metástase. A aposentadoria que ela recebia foi cortada pelo INSS em 2018. Apesar disso, ela sempre conta com a solidariedade de alguém. A Silene, vizinha, levou arroz, material reciclável e até uma cafeteira para ela. Desde quando eu conheci ela, eu me interessei muito por ela, sou amiga dela. E tudo que eu tenho lá em casa, eu trago um pouquinho para ela. O que você trouxe hoje para ela? Hoje eu trouxe a reciclagem, o arroz e uma cafeteira para ela fazer café. Porque ela adora café. E eu também. E assim, com dedicação, ajuda e força de vontade, a dona Maria Lúcia segue firme, vivendo, acreditando e principalmente não se deixando abater. Às vezes as pessoas vêm na minha casa para pedir conselho. Eu falo, gente, olha a minha situação. E vocês estão chorando por causa de quê? Porque não tem um dinheiro para ir no shopping, entendeu? Tem muita gente que faz isso, reclama. Reclama do marido e o marido é trabalhador. E eu? Eu falo para ela, e eu? O que vocês acham que eu sou? É a Maria Lúcia. Sempre de sorrisão, né? Sempre. E eu sou a maior fã dela. Levanta a cabeça. Levanta o corpo da cama e corre para a vida, gente. Que é a melhor coisa que nós temos que fazer. Ah, Maria Lúcia, olha. Não tem como conhecer pessoas iguais à senhora e não refletir sobre a nossa própria vida. Não é? Eu acredito que não tem como viver sem passar por sofrimentos ao longo da nossa estadia aqui na terra. Mas com fé e com a certeza de que a felicidade está nos detalhes. A gente começa a ver a vida com o olhar da dona Maria Lúcia. Então, se estiver difícil aí para você, também faz igual a ela. Procure todos os dias encontrar uma motivação simples, mas que seja importante para você. Dona Maria Lúcia, parabéns, viu? Parabéns para todas as voluntárias que fazem parte das Guerreiras da Fé. Nós vimos aí que nem espaço ideal para fazer as barbitas elas têm. Cada vez usam uma cozinha emprestada, mas mesmo assim não deixam que a falta de ferramentas perfeitas as impeçam de levar amor, de levar alimento a quem precisa. Aplausos, Zonan. Aplausos para a dona Maria Lúcia, para essas Guerreiras. A gente fica muito feliz em ter e poder mostrar histórias como essa aqui.